Fala men, tudo bem? Gravando o vídeo limpo conforme você pediu Tirei até a alavanca, tá? Tirei até a alavanca A alavanca A alavanca A alavanca Deixa eu checar só uma coisa aqui A alavanca A alavanca A alavanca A alavanca A alavanca Só checando as oitavas de novo A alavanca 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 A alavanca